Olá, eu sou a Isadora, do Sebrae Paraná, e hoje eu vim trazer algumas inspirações para o seu negócio. Estamos aqui em Maringá, na hamburgueria Ledu Pops, uma hamburgueria com um conceito totalmente voltado à cultura americana dos anos 50. Vamos conhecer? Essa daqui é a Ledu Pops, um espaço totalmente pensado para trazer diferentes experiências para os seus clientes. Toda decoração é pensada e inspirada em diners americanos. Diners nada mais é que pequenos restaurantes que servem principalmente hambúrgueres e milkshakes. Aqui na Ledu Pops, eles aproveitam essa decoração para gerar outras duas formas de receita. Venha que eu vou te mostrar. Esse é o local preferido pelos clientes para tirar fotos. E a Ledu Pops aproveitou isso para alocar o seu espaço para ensaios fotográficos, gerando ainda mais receita. Eles recebem desde noivas até gravações comerciais de TV. Venha que eu vou te mostrar a segunda forma. A Ledu Pops oferece um espaço de locação para as festas. Aqui você pode escolher o cardápio de acordo com o gosto dos seus convidados. Além de contar com um espaço exclusivo para a diversão da criançada. Muito legal, não é mesmo? Espero que tenha gostado de conhecer a Ledu Pops. E você, como vai utilizar essas inspirações para melhorar o seu negócio? Conte com o Sebrae e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!